E aí, galerinha que assiste o meu canal, eu sou o Jote e tô trazendo aqui mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, no vídeo de hoje, aliás, no vídeo anterior, né, no vídeo anterior que tem aqui no meu canal, eu postei que, mano, tinha alguém me ligando, tentando me ligar, me intimidar, e possivelmente, eu não sa... na verdade, assim, eu não sabia, não sei, na verdade, ainda, do que se trata e por que tão fazendo isso. Pois bem, hoje, rapaziada, novamente, a coisa tá começando a ficar feia de novo, né? Olha só o áudio que eu acabei de receber do porteiro do meu prédio, olha só, olha só. Jogar, boa noite, aqui na portaria, tem uma pessoa ligando aqui, perguntando... Vou colocar aqui de novo pra vocês aqui, ó, peraí, ó, olha só. Jogar, boa noite, aqui na portaria, tem uma pessoa ligando aqui, perguntando se você mora, porém, eu perguntei se era, ele que não quis se identificar, entendeu? E disse que você ia ter algumas surpresinhas daqui pra frente, beleza? Eu não entendi, né, mas vem, entendeu? Vê o que você faz aí. E olha só, rapaziada, onde chega a crueldade do ser humano, não sei por que que tão fazendo isso, da onde que tão tirando isso, né, não sei se foi devido ao vídeo que eu fiz lá com os meninos, realmente não sei, não sei se tem a ver com o container, tá ligado? Só sei que tem alguém que tá meio que, sabe, meio que tá querendo arrumar comigo, meio que querendo, né, enroscar o beijo comigo. Mano, vou ouvir novamente esse áudio aqui, porque, véi, vou ver se eu consigo, né, identificar alguma coisa, né? Já tá, boa noite. Aqui é da portaria, tem uma pessoa ligando aqui, perguntando se você mora, porém, eu perguntei se era, é ele que não quis se identificar, entendeu? E disse que você ia ter algumas surpresinhas daqui pra frente, beleza? Eu não entendi, né, mas vem, entendeu? Vê o que você faz aí. Algumas surpresinhas daqui pra frente. Sinal que a pessoa não tá pra brincadeira, né? Então, ai meu Deus, eu não sei o que eu faço, de verdade. Bom, eu vou, eu acho que eu vou lá em casa e vou conversar com o porteiro pessoalmente, pra eu saber certinho como que foi essa ligação, pra ver se eu consigo colher, pra ver se eu consigo colher mais dados, né, mais informações. Porque, mano, de verdade, tá muito esquisito, tá começando a ficar, tá começando a ficar esquisito as coisas pro meu lado, véi, sério. Eu vou lá pra casa, vou conversar com esse porteiro, eu vou, eu vou mostrando pra vocês o desenrolar dessa caminhada, beleza? Então, partiu lá pra casa e já era, véi, vambora. Bom, galera, cheguei em casa e fiquei entrando na portaria. Claro que eu não vou mostrar a frente da minha casa, né, porque o bagulho já tá ficando pensando ficar louco. Sem eu mostrar, imagina eu mostrando. E é o seguinte, tô aqui com o porteiro. Irmão, o que aconteceu? O cara ligou aí o dia inteiro aí, o que que tá acontecendo? Jota, é o seguinte, eu assumi o plantão aqui às 19h, e o cara ligou um monte, um monte de V, perguntando, tá confirmando, então, se você morava aqui no apartamento. E eu falei pra ele, por confidencialidade, a gente não pode falar nada sobre morador, né? Nossa, pelo menos normal. Mas é que lá, entendeu? E ameaçou um monte, então é pra você ver o que tá acontecendo. É, ameaçou, ameaçou. Ameaçou um monte. Caramba, cara, que... Mano, tá esquisito, porque, tipo assim, só pra você entender, deve tá por fora de tudo. Mas o que acontece? Recentemente eu participei de uma série, recentemente eu participei de uma astrolagem, recentemente eu revelei pessoas que eu não deveria ter revelado. Falou? Não deveria ter revelado, infelizmente eu tive que revelar, porque eu tava aguentando uma bucha sozinho. Mano, tem uma pessoa que tá ligando no meu celular, tipo, de vários números, tipo, não é WhatsApp. Mano, você precisa ver, minha vida tá virando um caos. E aí, acontece, é... Agora, tipo, descobri onde eu moro, descobri o telefone da minha casa. Tipo, então é complicado, irmão. Eu vou subir lá e lá pra casa, ver se tá tudo bem lá na minha casa, né? Porque vai saber, né? Tá, eu vou ver lá, porque o cara ligou um monte. Ligou um monte. Ameaçou bastante aí. Esse tipo de coisa não pode, irmão. E eu simplesmente chegar aqui e falar pra você, ah, ele mora aqui? Não, eu não posso. Do portão pra dentro a segurança é nossa. A gente não pode falar se mora ou não mora. Não, tá certo, tá certo. Eu vou subir lá em casa, ver se tá tudo bem com a minha mãe, ver se tá tudo bem lá pra dentro, né? Vai saber, né? Porque, vixi, Maria. Agora o bicho pegou, irmão. Misericórdia. Mas eu tenho que correr essa cena aí, né, cara? Sei lá, se for possível, tem que fazer boletim, essas coisas. Então, vamos ver. É, vamos ver. É, vamos ter que resguardar esse tipo de coisa também, né? É, é verdade. Vou ver certinho que dá pra ser feito. Mas fiquei apreensivo agora, hein, mano? Agora, tipo, ligar já na minha casa, ficou embaçado agora, hein? Mas eu vou subir lá, ver se tá tudo bem lá na minha casa, né? Vai saber, né? Mas beleza, então, obrigado, irmão. Valeu. Deve ser usado. Valeu. Tamo junto, valeu. Valeu. Então, galera, é isso. Vou subir lá pra casa agora. E, mano, ficou esquisitas as coisas. E vou subir lá pra minha casa. Fiquei apreensivo agora. Não sei, essa pessoa tá passando os limites já, mano. Foda. E eu... Ai, ai, meu Deus do céu. Deixa eu subir lá. Tomara que esteja tudo bem ali pra cima. Beleza? Então, daqui a pouco eu volto com vocês. Agora eu cheguei aqui na minha porta. Lembra do princípio aqui. A princípio aqui tá de boa. Tô sossegado, sem nenhuma novidade. E é isso, mano. Deixa eu entrar lá pra dentro. Vamos ver, né, cara? Tomara que... Tomara que seja tudo bem, né? Ai, meu Deus do céu. Foda, mano. Esse bagulho tá ficando esquisito. Aqui tá tudo bem? Tô tranquilo? Nice. Boa, filhote. E aí? Tudo certo? Tranquilo? Tão. Tá de boa? Deixa eu falar. Alguém bateu na porta? Apertou campainha? Sei lá, alguma coisa. Aconteceu algo de esquisito aqui por aqui durante o dia ou não? Não? Tá bom, então. Beleza. Bom, é isso. Seguinte, rapaziada. Vamos conversar aqui. Eu vou mostrar. Vou falar. Vou dar uma recapitulada aqui com vocês. Porque só pra você que tá caindo de paraquedas aqui nesse vídeo aqui. Só pra você entender. Só pra você entender. Eu vou recapitular aqui com vocês. Que daí vocês vão entender certinho o que tá acontecendo. E que, no caso, são as minhas suspeitas, tá? Então, aguenta aí. Já, já volto com vocês. Só um pouquinho. Bom, rapaziada. Pra quem caiu de paraquedas nesse vídeo, né, meu? É... Pra saber o porquê tá acontecendo tudo isso. Tudo começou a partir do momento desse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui. Que eu fui descoberto. Que eu fui revelado, né? Pelo Renato, né? Então, a partir daqui, começaram a... Começou a complicar a minha vida. E eu achei que, com a descoberta do Renan e da Dani, eu achei que, tipo, eu pudesse sair fora e tal. Pudesse sair de cena. Porém, agora, né? Aí, depois disso, o que aconteceu? Quando eu fui capturado. Quando eu fui capturado, rapaziada. Eu comecei... Eu comecei a postar, né? Eu comecei a postar aqui no meu canal. Como que foi o meu plano. Como que eu executei o meu plano, né? Como que tudo aconteceu e tal, né? Depois eu fui postando tudo que eu... Todo o plano que eu executei, tá bom? Então, a partir daí, a galera... Nossa, esse aqui do Bruno, por exemplo. Esse aqui do Bruno, que eu postei. Geralmente xingou muito. Aqui, eu vou dar uma... Vou dar um pause aqui, ó. Ó. Que mancada, Jota, fazer isso com a casa... Com a casa e com o Bruno e tal. Eu não perdoava. Poxa, Jota, que decepção com você. Um bom amigo, bom policial. Que decepção, hein, Jota? Fez isso com o Bruno e tal, tal, tal. Olha só, mano. Um tanto de comentário... Tipo, de comentário ruim, ó. Uma paulada dessa e o Bruno não desmaiou. Tal, tal, tal. Ó. Olha só esse comentário aqui, ó. Eu não sou acostumado a dar dislike, não. Mas esse vídeo mereceu. Tipo assim, né, meu? A galera ficou irada comigo, ó. Sinceramente, eu não sei como ainda conseguem ser amigos depois disso. Tudo você deveria... É... Devia aproveitar essas suas amizades, Jota. Tipo, cara... Nossa, me... Ai, mas... Me maiaram. Tipo, ó. Jota, você não é ruim assim. Não é esse... Não é esse o seu tipo, tá ligado? Tipo humano. Então, o que acontece? Teve... Teve os motivos, né? Os possíveis motivos da pessoa estar fazendo isso comigo, né? Supostamente, eu entendo que... Primeiro, foi a descoberta do chefão, né? A descoberta, né? Que eu fui revelado e tal. Então, um, é desses motivos que a pessoa tá muito brava, muito chateada comigo. Segundo, recentemente também foi revelado os grandes, os verdadeiros chefões, que são a Dani e o Renan, tá bom? Então, possivelmente, pode ser eles tentando me intimidar, que eles fugiram, foram embora pros Estados Unidos e tal. Mano, tão correndo do Renato igual o diabo foge da cruz. Outra possibilidade, recentemente, a gente fez uma trollagem com os meninos lá na Lenda, né? Eu fui de chefão e tal, e a gente trollou os anelos, os meninos lá. Então, essa é outra probabilidade. Possivelmente, poderia, poderia ser o Renato também, entendeu? Poderia ser o Renato. E tem o fato também de eu ser policial, né? Tem o fato de eu ser policial, lidar com marginais diariamente e tal. Tem isso também, né? Mas, então, eu não sei, eu não sei, não faço ideia de onde possa partir tudo isso, né? Mas, assim, as coisas estão ficando cada vez mais complicadas. Eu vou prestar mais atenção no meu dia a dia, vou prestar mais atenção no que ocorre em volta de mim, entendeu? Vou prestar atenção nas atitudes dos meus amigos. E, mano, eu vou ter que ficar mais atento daqui pra frente, né? Graças a Deus, subi aqui em casa, não tinha nada. Tinha nada de anormal. Perguntei aqui pro Breninho, pro meu filho, se alguém bateu na porta ou comprou uma parinha, se alguém, né, fez alguma coisa de anormal. Não fez também. Só sei que, além da pessoa ter descobrido o meu número, fica ligando diversas vezes, toda hora, né? De número desconhecido. A pessoa também, ela descobriu o telefone do meu prédio, né? Do meu condomínio, onde eu moro. Então, as coisas estão esquisitas. Espero que não seja nada, 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 nada de grave. Espero que não seja nada demais. Ficaria, tipo, menos, menos, menos tenso, menos, ficaria menos triste, né? Se fosse trollagem, tomara que seja trollagem dos meninos lá, alguma coisa do tipo, né? Porque se for sério, é complicado. Mas é isso, mano. Essa pessoa, você que tá fazendo isso aí, cara, de verdade, é... Não é legal, não é bacana. Uma hora você pode me trombar e pode dar ruim pra você, né? Fica a dica aí, tá bom? E é isso, mano. Eu tô, eu tô aí. Tô esperto, tô ligeiro. Daqui pra frente eu vou ficar mais esperto ainda. E vamos ver que bicho que tá, beleza? Então, se Deus quiser, vai parar por aqui. Assim, assim eu torço, né? E, mano, é isso. Tô sem entender nada de verdade, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aí. Comenta aí quem que você acha que pode ser dessas hipóteses aí. Ou, né, algum haterzinho aí sacana que tá querendo me intimidar. Eu acredito que pode ser hater mesmo. E é isso, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like. Tamo junto, valeu nóis e que fui!